Oi, olá, olá! Gente, eu tô aqui na Avenida Valtier, número 111, 9.000. Os contatos estão aqui, tá? É bem pertinho do Shopping Valtier, tá? É do outro lado da rua, na outra esquina. Aqui tem esses vestidos plus size, que alguns modelos eles vão até o G5. Por exemplo, esse aqui é um que vai até o G5, olha só. E custa 20 reais, ó, R$19,99. Até o G5, tem várias cores, tá, gente? Esse aqui é um verdinho, mas tem várias cores. Tem outro modelo também, que vai até o G5, que é esse daqui. Esse aqui, que é aquele, é, os dois são midi. Esse aqui é decote V transpassado. Ele também tá R$20,00. Olha só, vai até o G5. E tem várias cores também, olha, os do marinho, tá? Aí tem esses modelinhos aqui, que vão até o G3. Esse daqui. Olha, um é cigana, outro é decote redondo. E todos eles são viscolaicra, tá? Aí depois vai ter o GG, tudo, R$20,00. A maioria deles são R$20,00. Alguns R$25,00. Por exemplo, esse de plush vermelho aqui é R$25,00. Olha, esse pretinho é R$20,00. E tem várias cores deles, tá? A maioria dos vestidos plus size aqui são R$20,00, gente. R$20,00. E tem blusas também plus size por R$10,00. Desculpem. R$10,00, olha. R$9,99. São blusas, assim, bem gostosinhas, super básicas. Pra você usar no dia a dia, na igreja. Também dá pra usar em qualquer ocasião, combinando com uma festa. São várias estampas, tá? Várias cores por R$10,00. Olha essa marronzinha aqui, linda, verdinha. Ó, verdinha mais clara, fundo preto, azul. Olha só, essa aqui. Ó, todas R$10,00, ó. R$10,00. Olha, essa aqui é gracinha. Vai até a renda guipir nela. Tem pretinha, tem marsala. Olha, várias. Olha, muitos vestidinhos, muitos modelinhos. De vários padrões de estampa, por R$20,00. Olha só, esse aqui do manequim. É os fundos da loja, tá? Você chega no R$11,00, você vai nos fundos, você encontra todos esses modelos. Olha esse longo aqui, por R$25,00. Ele tem bojo, tá? Ele é de alcinha. Esse aqui tem uns detalhezinhos no decote. Olha, tem cigana. Esse longo, R$25,00 também. Esse cigana aqui. Deixa eu ir mais pra trás. Olha só, gente. Que lindinhos. Olha, esses modelinhos de manga comprida, por R$25,00. E olha, bastante, tá? Várias cores, olha. Cinza, marsala, bege, com zipinho transpassado. Aquele ali tem um detalhezinho no decote, tá vendo? Um detalhe com pedraria no decote. Olha, esse daqui. Esses daqui, eles são de piquê, tá? Esses de R$25,00. Olha, tem mais um listadinho. Tem verde. Aqueles modelos que emagrecem. Esse daqui. Esse último, cinza. Olha, muitos vestidos. Muitos, muitos modelos pra vocês escolherem. E cores e padrões. Então, é viscolaicra e piquê, tá bom? E os detalhes. Botão dourado, zíper, ilhose, cigana. Com manga, sem manga. Manga comprida, manga japonesa. Olha, blusinha aqui. R$10,00. As blusinhas de R$10,00 aqui. Olha, elas tem um detalhezinho, franzidinho. Olha, que gracinha. Olha, vestidos de plush a R$25,00. Vestidos de plush. Aí vai ter umas calças por R$10,00. Combinando com as blusas, tá? Olha, R$10,00 qualquer um aqui. Certo? Olha, os padrões aqui. Muitos modelos, gente. R$20,00. Gente, é mais barato. Uns vestidinhos tão lindinhos ainda no GG. E alguns indo até G3 e G5. Tá? Então é isso, gente. Beijos. Até o próximo. Tchau.